Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, ele vai se separar da rival? Ele ou ela vai se separar da rival para ficar com você? Vamos descobrir pessoal, se ele ou ela vai se separar da rival para ficar com você? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Vamos ver, vamos descobrir pessoal Lembrando a vocês, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia Especialidade e amarração amorosa, tá bom pessoal? Vamos ver se ele ou ela vai se separar da rival para poder ficar com você Canal Enigma do Oriente Vamos ver? Mentaliza aí a sua realidade, vamos descobrir Lembrando a vocês, fiz uma promoção por tempo limitado, tá? Para as pessoas que não podem pagar uma consulta completa Onde eu respondo 5 perguntas pelo valor simbólico, tá pessoal? A pergunta é via gravação de whatsapp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está curtindo o canal Todo mundo que está compartilhando o vídeo Todo mundo que está se inscrevendo Ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Siga a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente E vamos dar continuidade aqui na opção número 1, a pedrinha azul Se ele ou ela vai se separar da rival para poder ficar com você Vamos descobrir agora Canal Enigma do Oriente Bom pessoal, para você minha amiga, meu amigo Que escolheu aqui a opção número 1 Se ele vai se separar da rival para poder ficar com você Eu vejo que você vai ter vitórias nessa situação aí Eu vejo que essa pessoa vai te trazer uma notícia, entendeu? Eu vejo que a pessoa entende que está no caminho certo Esse é o caminho a ser seguido O caminho da separação Essa pessoa, ela entende que ela vem remando a vida dela de forma errada Ela está tendo muitos atritos, muitas brigas, tá bom? E muitas influências externas Na pessoa que ela está Eu vejo aqui também que essa pessoa Ela sabe que Ela tem que ser honesta Que ela tem que tomar uma decisão, entendeu? E eu vejo sim que essa pessoa vai se separar da rival Para poder te assumir, tá gente? Por quê? Porque essa pessoa está afastada de você com amor Ela tem amor por você Por isso que ela virou as costas E vejo sim que ela vai querer uma renovação com você Ou seja, aqui está muito forte para ela realmente se separar da rival, entendeu? Para poder te assumir Eu vejo você concretizando alguma coisa com essa pessoa Você tendo sucesso E tendo muitas felicidades com essa pessoa Essa pessoa, ela vai te mandar algum tipo de notícia De mensagem, entendeu? Ela vai falar para você que perdeu a paixão pela rival Ela vai tentar se reconciliar com você, entendeu? Ela vai aguardar uma oportunidade para poder voltar para a sua vida Vai depender mais de você do que dela, tá bom? Vai demorar um pouquinho aqui para algumas pessoas Não é tão rápido Mas você vai ter um recomeço com essa pessoa Eu vejo o início de uma estabilidade Um relacionamento com estabilidade Com muito desejo, tá? E essa pessoa sim finalizando uma relação com alguém Uma relação tóxica Uma relação que não deixa ela bem Uma relação tóxica Uma relação que realmente tira as forças dessa pessoa E ela está tendo muito atrito Está muito triste nessa intenção que ela está com a outra pessoa lá Aqui, gente, está muito claro Que essa pessoa vai finalizar alguma coisa Para poder te assumir, tá? Então ela vai sim Vai sim, entendeu? Se afastar da rival para poder ficar com você Parabéns para quem escolheu a opção número 1 Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos, desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Canal Enigma do Oriente Lembrando da promoção que nós fizemos Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? Isso é para quem não pode pagar uma consulta completa Promoção limitada, tá? A resposta é via gravação de WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Gratidão para se inscrever no canal Vamos para a opção número 2 A pedrinha branca Se essa pessoa vai se afastar da rival Para assumir o compromisso com você Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número 2 Olha, eu vejo que essa pessoa Você vai ter notícia dela Você vai saber de alguma coisa Que ela está sofrendo Bastante problemas Que ela está Você vai saber que ela está brigando com a sua rival Que ela não está bem Que ela está passando um momento difícil Até sorriu aí, né? Fala a verdade Eu vejo que essa pessoa Ela realmente está buscando o equilíbrio Dessa situação aí Ela já planeja sim, tá? Ela planeja um corte Ela planeja Equilibrar essas coisas Para ver o que é melhor para ela, tá bom? Vejo que essa pessoa Pensa demais em você Ela quer ter uma harmonia com você Ela quer ter bons momentos com você Vejo que ela tem amor por você Tá? A rival aqui Ela está em total desvantagem, gente Essa pessoa Ela vai te comunicar alguma coisa Movida pelo desejo Ela vai tomar alguma atitude Que vai deixar você muito feliz Uma atitude inesperada Que vai fazer muito bem para você Por quê? Porque ela está sentindo Que está carregando o mundo nas costas Essa situação não está boa para ela Ela não está feliz da forma que está E eu vejo ela assim Buscando um equilíbrio Nessa relação que ela está com a sua rival Ela está com o coração ferido, tá? Vem passando por obstáculos Por dificuldade É um amor que não é correspondido E isso traz muitas indecisões para essa pessoa Aonde eu vejo que ela vai querer sim, tá? Vem no seu caminho Para poder alcançar o objetivo Que ela tanto quer Que é você, tá bom? Eu vejo essa pessoa aqui Equilibrando Equilibrando as coisas Para poder vir até você Sobre a relação dela Ela vai se afastar sim Não é um término É que ela vai se afastar Para ver o que é melhor para ela Ou seja Você vai ter a sua oportunidade De ter essas pessoas Nascer essa pessoa Na sua mão Para que você possa mostrar para ela O que você sente por ela, tá? Aí vai depender mais de você do que dela Porque eu vejo aqui que você vai ter oportunidade Tá bom? Essa foi a opção número 2 Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 A pedrinha marrom Se essa pessoa vai se afastar da rival Para poder assumir algum tipo de compromisso com você Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Para você, meu amigo, minha amiga A opção número 3 Se essa pessoa vai se separar da rival Para poder assumir algum compromisso com você Bom, eu vejo que vai ter alguma ocasião inesperada De onde essa pessoa vai ter momentos com você Ela vai estar com você Vai te dar algum tipo de estabilidade E vai comentar com você Comentar comigo o que, Igor? Comentar que ela não vai desistir de você Vai comentar que ela está sobrecarregada Que ela está se sentindo mal Que ela não está bem com essa situação Ela vai procurar um ponto de apoio Um equilíbrio em você E vai falar que não perdeu a esperança De ter esse relacionamento com você Sendo que ela sabe Que ela tem que buscar o equilíbrio Dessa situação Que ela vai ter que se permitir uma mudança Que ela vai ter que terminar com alguém Para poder ter uma chance com você novamente Vejo aqui que vocês vão sentar e conversar Para tentar chegar, sim, a um acordo Para que vocês realmente consigam ficar juntos Eu vejo que essa pessoa aqui Ela vai sim se envolver com você Ela vigia você Ela quer uma renovação E vejo vocês sentando e conversando Para poder acertar as coisas Eu vejo aqui que essa pessoa Tem muita paixão E muito desejo por você Você está muito na mente dessa pessoa Aqui eu não vejo ela necessariamente Se afastando da rival no momento Mas eu vejo ela sim se reaproximando de você Com uma forma mais forte Movida pelo desejo É como se a pessoa quisesse ficar com vocês dois Ou vocês dois, entendeu? No momento ela não se afasta No momento ela quer ter certeza Do que ela vai fazer Mas ela quer ficar com as duas pessoas no momento Para que possa lá na frente se decidir Não é uma decisão que ela vai tomar agora Só que você tem uma larga vantagem aqui Porque essa pessoa está começando a ter um sentimento De amor por você Um sentimento verdadeiro Além do desejo sexual Vejo que vocês estão um pouco distantes Mas vejo que essa distância Esse distanciamento vai ser cortado Essa pessoa vai se aproximar mais de você Aonde vocês vão ter a oportunidade De sentar e conversar E vai ter sexo aqui Vai ter amor, tá gente? Para muitos aqui Essa pessoa vai te convidar para sair Para que vocês possam conversar Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E venha fazer parte da nossa corrente Enigma do Oriente Graças Obrigado.